Galera, depois de anos, a Huawei lançou o seu novo smartwatch, o Huawei Watch Fit 3. Vamos dizer que é o Apple Watch da Huawei. Ele é um smartwatch poderosíssimo que a Huawei lançou agora no mercado com diversas funções, muito bonito. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo todas as especificações, fazer um review e mostrar se vale a pena mesmo você estar adquirindo esse super smartwatch aí da Huawei, é só se ligarem o vídeo. E uma coisa que eu falo, galera, eles já mudaram totalmente o design do Huawei Watch Fit 3, né? Trazendo aí, falando sobre seu antecessor, que era o 2. Ele tinha um visualzinho retangular, agora o Watch Fit 3, ele é quadrado, muito parecido mesmo com o Apple Watch. Um design ultra fino, com uma tela AMOLED aí, de 1,82 polegadas, com uma resolução ótima. Um ótimo smartwatch, custo-benefício, trazendo todas essas questões de design e desempenho que eu vou mostrar aqui ainda para vocês. Falando sobre sua construção, né? Já que a gente já falou sobre sua tela, ele tem uma caixinha de alumínio quadrada, né? Tela de 1,82 polegadas, AMOLED. Ele está disponível em algumas cores, né? A preta, a rosa, a verde, a cinza. Ele tem também umas variações aí de tipos de pulseira, que você pode estar colocando. Isso aí eu acho super legal, né? Hoje, tanto a Xiaomi, Huawei, entre outras, estão disponibilizando outros tipos de pulseira, né? Não somente a pulseira de silicone. Eu acho uma vantagem que na hora de você comprar, você pode escolher a que se encaixa mais com o seu estilo. A tela possui o Always On Display, né? Por ela ser AMOLED, então você pode deixar a tela sempre ligada, que vai ter o baixo consumo de energia no seu smartwatch. Ainda você vai ter um estilo diferente, que eu gosto muito aí dos relógios atualmente. Também, na parte lateral, agora ela tem uma coroa, aonde você pode navegar entre os aplicativos. Eu acho isso aí também super legal, é uma ideia que veio lá atrás do Apple Watch. E agora as outras aí, que nem a Huawei, Xiaomi, estão trazendo aí também os seus smartwatches. Mas é uma coisinha bem antiga, mas super legal. Falando sobre monitoramentos, a Huawei está trazendo uma super novidade aí, que eu já vou falar de cara para vocês, que são os tipos de monitoramentos calóricos, né? Antigamente, monitorava seus passos, exercícios, aí tinha as questões das calorias. Mas agora eles melhoraram. O que a Huawei está fazendo aí de monitoramento diferente? Que a gente tem até na Samsung, na Apple isso, mas não tinha aí nas chinesas, que eu acho super legal, que é monitorar suas calorias através dos alimentos. Então vai ter o rastreio das calorias, diário alimentar, o diário nutricional, onde você vai poder lançar os alimentos que você está comendo, a sua meta de calorias diárias, quantos de calorias você quer perder. É como se fosse um assistente pessoal, um nutricionista dentro do seu smartwatch aí, para te ajudar a perder peso e também cuidar da sua saúde, né? Caso você queira ganhar peso também, né, galera? Mas é como se fosse um nutricionista dentro do seu smartwatch. Também tem as sugestões inteligentes de exercícios físicos, que ele vai utilizar aí algoritmos para sugerir exercícios físicos para você, também é uma novidade aí no Huawei Watch Fit 3. Além das sugestões, tem um aplicativo que já é um pouquinho antigo aí, mas tem o personal, onde ele mostra alguns tipos de exercícios físicos, alongamentos, ele mostra imagens de como você deve fazer o exercício físico, também é uma questão super legal no smartwatch. Ainda falando sobre os monitoramentos, a gente já, sempre em todo vídeo, fala aí sobre os monitoramentos padrões, né? Que é o monitoramento da frequência cardíaca, 24 horas por dia aí, com sensores melhorados, galera, com algoritmo melhorado, com muitas informações super legais para trazer para vocês. Também faz o monitoramento da oxigenação do sangue, 24 horas por dia, o monitoramento do seu estresse, como está seu estresse durante o dia, e também o monitoramento aí do seu sono, galera. Enquanto você estiver dormindo aí, ele vai fazer o monitoramento das fases do seu sono, se você está roncando, né? O sono leve, sono pesado, o sono da fase REM, que é o sono onde você está se recuperando. Então, ele analisa diversos tipos de coisa aí no seu sono para trazer uma pontuação, trazer como que está a saúde do seu sono. Eu acho bem legal esse tipo de monitoramento. Além do mais, ainda faz aí o monitoramento da saúde da mulher, né? O ciclo menstrual, e ainda, se sua família tiver também aparelhos da Huawei, como as pulseirinhas da Huawei, né? As bands, outros smartwatches, você pode fazer o monitoramento da saúde da sua família, todo mundo vai ter as informações aí dos familiares de como que está a saúde aí, seguindo os passos da Apple. Falando de monitoramento dos exercícios físicos aí, o Huawei Watch Fit 3 também não deixa a desejar. Você está trazendo novidades, galera. Eu falei até para vocês aí, alguns minutos atrás, sobre o personal, o monitoramento de calorias, entre outras coisas super legais que está trazendo aí de novidade. Mas aí, por exemplo, o Huawei Watch Fit 3, ele tem o GPS integrado aí, super legal, super funcional, para você monitorar uma corrida, uma bicicleta, uma caminhada na rua, natação, entre outros exercícios. O Huawei Watch Fit, ele faz aí pelo menos mais de 100 esportes, né? O monitoramento, sendo aí os principais, a corrida, caminhada, bicicleta, natação, academia, entre outros, até o elíptico, ele faz um monitoramento mais avançado. E esse monitoramento avançado, ele traz recuperação do treino, respiração, frequência cardíaca avançada lá, traz as fases do seu treino. São diversas funções super legais que eles denominam de um monitoramento profissional dos seus exercícios físicos. E olha, galera, vou deixar parte mais uma coisa que eu falo. O Huawei Watch Fit 3 aí é um dos meus smartwatches preferidos para fazer o monitoramento de saúde, o monitoramento de exercícios físicos. Ele está trazendo muitas novidades e novidades funcionais, galera, que você usa no seu dia a dia aí, caso você seja uma pessoa que gosta de praticar esportes aí, né? Que o Huawei Watch Fit 3, ele é focado nisso, galera. Você pode utilizar aí no seu uso pessoal para ver notificações de WhatsApp, até responder, ver notificações super legais, mas assim, ele é muito focado na sua saúde e no monitoramento de exercícios físicos. E já que eu estou falando aí, falei de notificações, galera, olha, tem também super funções super legais aí no seu Huawei Watch Fit 3. Por exemplo, falei aí das notificações, né? Dá para você receber notificações, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, dá até para responder isso diretamente da telinha do seu smartwatch. Mas olha que legal, ele também possui microfone alto-falante, então você pode atender chamadas telefônicas pelo seu smartwatch aí, o Huawei Watch Fit 3. Super legal essa novidade, vai que você não consegue pegar o celular, o celular está longe, você consegue atender ligações aí, até fazer ligações com o seu smartwatch também. Achei uma função super legal. Além de ter outras funções super legais aí, você pode colocar músicas nele aí, direto pelo aplicativo lá, e aí nem precisa levar o seu celular, você conecta seus fones de ouvido pelo seu smartwatch e não precisa levar o celular, saiu para correr, só leva o fone de ouvido e o relógio. Possui calendário, muitas funções super legais aí. Ele tem um sistema agora, pela Huawei, estar mudando seus sistemas operacionais agora, ele tem até um multitarefa, onde você pode ter até um gerenciador de tarefas aí, dentro do seu Huawei Watch Fit 3. Isso aí é um grande passo, para a Huawei, pelo menos nessa linha de smartwatch, e também segue a mesma linha das funções passadas, que você consegue tirar fotos remotamente, colocando o seu celular em um tripé, e apertando na tela do smartwatch, ouvir suas músicas, entre outras coisas super legais que tem nele também. Falando sobre a bateria, ela possui uma bateria de 400 mAh. Então, o que quer dizer isso, né? Pelos testes da Huawei aí, são 10 dias de bateria, do seu uso normal, e do seu uso mais assim, que você utiliza todas as funções, recebendo notificação, fazendo ligação, entre outras coisas, né? Fazendo monitoramento de exercícios físicos, ele vai durar 7 dias, que também, na minha opinião, está muito bom, né? Ficar pelo menos 7 dias longe da tomada aí, dá muito bem para o smartwatch, e você carrega rapidinho ele, e a Huawei aí promete um carregamento super rápido, você conectando aí na USB, e em menos de uma horinha ele já vai estar 100%. Mas fala aí, galera, vocês gostaram do Huawei Watch Fit 3? O que vocês acharam dele? Na minha opinião, ele está sendo um dos melhores smartwatches, custo-benefício, que foram lançados aqui, no ano de 2024. Eu sou um fã da Huawei, e eles sempre trazem novidades super legais, eu vou deixar aqui na descrição, lojas confiáveis, caso vocês queiram comprar aí, o Huawei Watch Fit 3, é só clicar aqui na descrição do vídeo, que está lá bonitinho as lojinhas. Espero que vocês tenham gostado, um abraço para todo mundo, valeu por ter assistido, e foi!